Fala galera, estou aqui para falar desse site aqui, ItDollar, vou falar como funciona e quanto eu já ganhei dele, beleza? Então, como funciona? Ele funciona da seguinte forma, você só vai entrar, alguém vai me mandar o link, eu vou te mandar o link, você vai entrar, vai fazer o cadastro, no ato ali, quando você faz o cadastro, você já ganha 50 dólares, de cara, e aí você vai fazendo tarefas e ganha mais, mas de cara você já ganha 50 no cadastro, beleza? Quanto eu já ganhei? Eu vi isso, foi ontem, por um acaso, na internet aí, alguém falando, eu fui lá, cliquei, fiz o cadastro, ganhei uns 50 dólares, beleza, Quando foi hoje, que eu fui para abrir novamente, aí fiz algumas tarefas, hoje estou com 144 dólares, então, vá lá, acesse o link aí, vou deixar aqui o link na descrição, só clicar aí, beleza? Valeu, tchau, tchau, grande abraço!